Como eu sempre digo, eu sou uma consumidora antiga de cursos online, né? Então, tem muita gente que falou pra mim já, ah, não, curso online, eu não... Comigo é o presencial, né? Na realidade, a intenção é atingir você que está bem distante de mim, que eu não vou ter acesso, né, de estar ali toda hora com vocês, né? Então, essa é a grande vantagem, né? Eu tenho experimentado isso, tenho feito cursos online com pessoas que estão fora do país. Então, essa é a grande vantagem, fora mesmo que você está aqui do lado de mim, às vezes a gente não consegue marcar, né? Você vai fazer um curso presencial, legal, eu amo também dar cursos presenciais, mas você vai pra casa, esquece, como eu esqueci. Sabe por que eu tô falando isso? Porque aconteceu isso comigo. Eu aprendi lá atrás o ponto palestrina, um ponto do bordado, e eu esqueci. Eu fui lembrar depois de uns 10 anos à frente, é que eu fui lembrar de como fazia o palestrina. E tanto eu estudei esse ponto, que eu até modifiquei a forma de ensinar, né? Essa minha metodologia de ensinar, o aluno aprende com uma forma mais fácil, né? Com toda essa metodologia que eu desenvolvi ao longo desses anos, dando aulas. E aí E aí